Começou? Começou? Dobrou Senta aqui em cima do pé Faz um alongamento de gaveta Joga o corpo atrás, tira o braço e puxa Observe que alonga o quadril e solta aqui os meniscos As três vezes Certo? Então você dobra aqui o joelho Segura o pé e alonga pra lá Espira fundo Solta água, se alonga Soltou Então faz um movimento que eu chamo de caldeirão da bruxa Porque você está trabalhando articulação de joelho, quadril e ao mesmo tempo tornozelo Tá vendo? Faz pra um lado e faz pro outro Olha a posição do terapeuta Certo? Pode fazer uma alongamento também aqui Segura aqui o calcanhar estabilizou o joelho e você vem alongando toda a parte posterior de coxa e perna Aqui no alto Tu pode segurar aqui o pé Pra alongar toda essa parte do pendão calcânio Tá? Aqui é uma forma E depois tu segura o pé Tá? No calcanhar e na base do tarso E faz um chicote e dá um ajustezinho Abaixo E você vai liberar o quadril o joelho e o tornozelo Pode soltar os dedos do pé também Segura o dedo e puxa Um por um Vai ajustando Pode soltar os interossos Todos esses ossos que a gente tem aqui no pé Pode fazer os alongamentos do tornozelo Certo? Todo o trabalho que você faz na liberação meio articular Tu pode segurar aqui a patela Empurra a patela pra lá e pra cá Fazer tudo soltando essa articulação Essa liberação do quadríceps femoral E da patela Certo? Tudo isso sem óleo Tá bom Tá bom?